E aqui eu estou vendo todo mundo, todos infamados, muitos esmarcos com o projeto que nós compreendemos perfeitamente, muitos erros, mas nós precisamos deixar claro de que esse projeto foi pensado, gestado, sonhado por todos os do IFAM e por todos os do Instituto. O que foi que aconteceu? Nessa tragédia, obviamente, um Instituto que é de uma iniciativa da sociedade, daqueles que têm uma vinculação com a história, com a geografia, com a cultura, foi buscar, uma pessoa que desembargou, uma ilustre, foi buscar, com muita luta, a refésia, foi buscar a refésia para poder revitalizar isso aqui. A iniciativa foi a iniciativa da sociedade civil organizada. E nessa luta, que não foi nem de um dia, nem de quinze, nem de um ano, o Arthur conseguiu que a refésia entregasse esse prédio ao Instituto. Todo mundo sabe que isso aqui estava lá. Todo mundo sabe. Não precisa de ninguém que está se lembrando disso. O Instituto buscou recursos e fez alguma adequação nesse prédio aqui, nesse que nós estamos. Com o funcionamento, todos aqui devem conhecer o Instituto, nós temos uma biblioteca. mais de cinco mil exemplares, com obras ditas raras, com publicações das ciências, publicações de outros indústrias e escrituras. Então, aqui se revitalizou esse espaço aqui, que vocês estão dentro desse auditório, com ar-condicionado, com piso, com cadeira. Isso aqui torna toda uma luta, tem uma história, inclusive de doações. E nós recebemos doações. Esse negócio aqui, essas cadeiras ali, da onde? O Tribunal. O Tribunal. Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Praticamente. Isso. Ar-condicionado, aqui, eu estou com ar-condicionado. Vamos lá, dentro do carro, você colocou o ar-condicionado.